Não é político quem quer. Eu acho que isto é como uma vocação como médico. Eu costumo dizer isto, os políticos não podem ser colocados todos no mesmo saco. É como os jornalistas, é como os carpinteiros. Há bons e há maus. É preciso amar aquilo que se faz. É preciso sentir aquilo que se faz. É preciso estar próximo da comunidade e da população.